Os melhores anos da minha vida, acho que foram os anos 90. Os domingos eram de alta velocidade, a gente se reunia pra assistir o Ayrton Senna correr e fazer história. Ayrton Senna do Brasil! Sabe o que é que tá voltando? Tudo! Os melhores anos das nossas vidas. Um programa sobre bons tempos que voltam sempre. Estreia dia 11.